. Ei! Oi eu sou a Gabs e hoje eu to com a Less Que berro foi esse, né? Estou com a Letícia novamente, mais uma vez, numa lista infinita de vídeos que tem com a Letícia nesse canal. Pois é, né? Pois é. E a gente vai ver... Card! Don't recall. Gente, pra quem não sabe, eu e Letícia estamos muito viciadas em Card. Bastante. Card, nossa religião. Exatamente. É, tipo, bem, bem pesado. Aliás, pera, deixa eu fazer uma propaganda rapidinho. Para as pessoas interessadas em dançar ou, né, Ana? Sabe. A gente ainda está recrutando, tá? Então, vamos deixar aí em aberto, tá? Então, se você quiser, assim, vem, tipo, Twitter, dê-me, assim. Eu fiz reaction de Onaná com as meninas também do Hyperion aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho. Eu vou deixar aqui embaixo também. E é isso aí. Vou lá. 3, 2, 1. Gente, eu... Parece um café tom. Foda, cara. Gente, eu só penso... O quê? Gente, que mulher. Minha goias! Meu Deus! Gente, olha essa voz! Gente do céu! Ela é legal! É legal! Ai, que mal! Ah! Ela supera a melodia! Miga do céu! Você tem um reggae na Morta! Gente, que homem, gente! Casa comigo, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Uh! Gente, o Jayce deve estar muito lindo! Nossa, velho! Gente, as vozes das duas! Eu acho que tá muito linda! Tô muito lindo! A coreografia tá boa! A melodia tá boa! O EP tá bom! Tá foda, não me foda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu quero dançar! Eu quero dançar! A gente vai acabar criando um grupo só pra dançar carne! Meu Deus! Que mulher, gente! Que mulher! Nossa, que roupa! A roupa tá me arrumada! Meu Deus do céu! Eu acabei de levar um cheiro! Tô chorando! Gente, o rap dele tá muito bom! Que nível! Caralho! Meu, com muito bom! Nossa, a música tá muito foda! Meu Deus! Os casais! Segura! Segura! Que esposa amada! Liga até nóis! Você sabe, né? Meu, que homem! Gente, eles tão muito lindos! Eu não vou conseguir fazer essa perna aqui! É, é! Uau! Gente, a música é muito boa! E esse outro? Gente, é muito perfeito! Por quê? Nossa, o dia tá ficando muito! Gente, isso aí é sempre tem limites! Não tem limites! Não tem limites! Não limites! Não limites! Não limites! Não, não, não! Não limites! Passou! Gente! Estou apaixonada! Você viu a historiada? Sim! Ok! Meu Deus do céu! 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 Gente, isso explosando na cara dele! Está passando mal! O que você passa a minha vida agora? Eu vivo por isso! Música Subiu no meu tipi! Subiu no meu tipi! Meu tipi! Meu tipi! Gente, ficou muito louco! Eu estou morta! Eu não consigo! Ai, caralho! Não sei! E aquele passo da coxa fazendo assim, gente? O que é aquilo? Eu estou apaixonada! O que é aquilo, gente? Eu estou apaixonada! Aff, muito foda! Muito foda! Não dá, velho! Não dá! Não tem como não gostar de Card! E, tipo, que continue para sempre, assim! Amém! Please come to Brazil, tá, gente? Please come to Brazil! Please come to Brazil! Pelo amor de Deus! Não, mas eu imagino eles no Brasil e a energia que eles iam ver! Nossa! E assim quem, meu meu? Todo mundo ia fazer, tipo, com um parzinho, tipo, flash mob! Exatamente! Eu tenho certeza que o show do Card seria, tipo, flash mob! Então, seria muito engraçado! Todo mundo sabe na coreografia! Eu amei! Não tenho, tipo, nada! Porque eles todos são muito ofensivos, cara! É que é ridículo! Sim, a June está linda! Ela está fazendo... Porra! O que foi aquele B&M? Eu não estou... Gente, aqueles close-up que deu no Jazz Office mesmo! Sim! Eu não sei como sobreviver depois disso! Qual será? Foi bem no coração esse vídeo! Mas é isso por hoje! Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo! Se inscreve no canal! Clica no sininho para ser notificado sempre que posta vídeos! Curta a página do Hyperion no Facebook! Por favor! E curta no Twitter também! É nóis! E eu vou colocar minhas redes sociais aqui no canto! Eu tenho uma página no Facebook para o meu canal também! Então, se você for lá curtir, eu posto bastante coisa de K-pop! E, gente, vai ter Mask no Brasil! Vai ter Mask no Brasil! Já comprei ingresso! Vai ter Vlog sim! Sim! Vai ter Vlog sim! Vai ter Copa sim! Vai ter Vlog sim! Vai ter Vlog sim! Eu comprei... Vai ter Mask sim! Eu comprei em São Paulo, Pista e High Touch! Eu estou passando mal! Vai ser em junho! Eu estou ansiosa pra caralho! Eu não sei o que vai acontecer comigo! Mas eu descobri no dia! É isso! Vamos terminando por aqui, né? Eu estou muito escutando de card, gente! Está tipo... Está foda! Não está fácil não! Está difícil! Porque a gente está ensaiando aí danada card! É! E não está dando certo! É isso! Beijão! Até a próxima!